Olá, segundo ano, como estão? E aí, vamos lá para mais um dia de muita aprendizagem? Bom, você já me conhece, sou Prota Iná e hoje nós vamos estar aqui fazendo, de início, uma brincadeira bem legal e depois nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre listas, certo? Então, vamos lá? Para começar, nós vamos brincar um pouco com a dinâmica da caixa, tá bom? Então, vamos para a nossa dinâmica? Então, segundo ano, vamos lá para a nossa dinâmica da caixa, como é que vai funcionar, Pró? Olha só, eu tenho aqui uma caixa, certo? E nessa caixa tem alguns objetos aqui dentro. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar esse lenço nos meus olhos, eu não vou estar vendo nada. E aí, eu vou abrir a caixa, vou retirando esses objetos e eu vou tentar descobrir que objeto é esse, sem olhar, só tocando. Lembram da nossa aula que nós também já falamos sobre o tato? Então, nós vamos tentar descobrir só tocando que objeto é esse, tá bom? E aí, depois que nós descobrirmos o nome de todos esses objetos que estão na caixa, é que nós vamos iniciar, né? Fazer uma atividade, tá certo? Com essa brincadeira aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou tirar aqui os óculos e amarrar aqui os olhos. Não tô enxergando nada, 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 tá? A caixa tá aqui, vamos ver, retirar o primeiro objeto. O que será isso aqui? O que será isso aqui, segundo ano? Será que isso aqui é um rolo de fita adesiva? Eu acho que é um rolo de fita, né? Tô sentindo aqui que é um rolo de fita. Será que eu acertei? Vamos ver, outro objeto. E isso aqui, eu acho que é uma caixa de lápis de cor. Será que eu acertei? Eu acho que é. Vamos ver, mais um objeto. Isso aqui é um tubo de cola? Eu acho que é um tubo de cola. Será que eu tô certa? Vamos ver, o que mais que temos aqui? Eu acho que eu sei o que é. É uma tesoura, não é? Uma tesoura. Vamos ver, isso aqui, eu acho que é um livro. Isso aqui, eu tenho quase certeza que eu já sei que é um caderno. Isso aqui, eu acho que eu sei o que é. É um lápis? Segundo ano, será que eu acertei? É um lápis, não é? Vamos para o próximo. Olha só. Eu acho que isso aqui é um caderno. Então, aquele outro que eu disse que era um caderno, não era um caderno. Eu errei, né? Segundo ano. Eu acho que era alguma outra coisa lá que eu disse que era um caderno. No final, vamos ver do que se tratava, não é? O que eu errei. Eu acho que eu sei o que é. É um apontador? Um apontador de lápis? Eu acho que é um apontador aqui. E isso aqui? Ah, já sei o que é. Eu já sei o que é. É uma caneta? Isso aqui é uma caneta, não é segundo ano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Tem mais um objeto aqui. E eu já sei o que é, ó. Já senti aqui, já sei que é uma borracha. E o último objeto da caixa. Só tem esse agora. Eu acho que isso aqui é um grampeador de papel. Será que eu acertei? Vamos ver? Ah, então, ó. Vamos conferir. A fita adesiva estava certinho. A caixa de lápis de cor. O tubo de cola. O tubo de cola. A borracha. O apontador. O caderno. A caneta. O caderno. O grampeador de papel. O que eu disse que era o caderno que eu errei, que não era o caderno. Olha só. Era uma agenda. O livro. Olha lá. Deixa eu consertar aqui para todo mundo ler aqui o livro. A tesoura. A tesoura eu acertei. E o lápis. Então, olha só. Eu só errei ali a agenda, né? Que eu disse que era um caderno e era agenda. Agora, vamos lá? Vamos para a nossa atividade em cima disso aqui. Então, segundo ano, como vocês puderam perceber, nós fizemos agora essa dinâmica da caixa. Onde eu fui retirando vários objetos dessa caixa. E esses objetos eram todos objetos materiais escolares. Todos esses objetos nós encontramos na escola. Algumas crianças também têm em casa, não é verdade? Mas nós encontramos na escola. Na escola, nós encontramos cola, tesoura, grampeador, livro, caderno, enfim. E agora, Pró, o que é que nós vamos fazer? Agora, nós vamos produzir uma lista de materiais escolares com os nomes desses objetos que nós retiramos da caixa. Então, vamos lá? Olha só. Lápis. Tinha lápis nessa caixa? Tinha. Tinha um lápis, não foi? Nessa caixa. Olha lá. Outro objeto. Livro. Tinha um livro nessa caixa, segundo ano? Tinha um livro nessa caixa. Vamos lá? Outro. Caderno. Tinha um caderno também nessa caixa. Caneta. Também tinha uma caneta nessa caixa. Lápis de cor. Nós vimos que tinha uma caixa de lápis de cor, não foi? Borracha. Tinha uma borracha também. Apontador. Também tinha um apontador na caixa. Grampeador. Grampeador. Também tinha um grampeador. Cola. Tinha um tubo de cola. Fita adesiva. Também tinha fita adesiva nessa caixa. Tesoura. Também tinha uma tesoura na caixa. Agenda. Tinha também uma agenda nessa caixa. Pronto. E como é que eu posso fazer uma lista? Se eu quiser escrever uma lista, como é que eu escrevo o pró? O que é que eu tenho que saber para escrever minha lista ali certinha, não fazer nada errado? É, a lista não é difícil de escrever segundo ano. Aliás, ela é bem, é um texto bem fácil. Por que, pró? Ela só tem o título e vocês vão colocar também as palavrinhas, uma debaixo da outra sempre. Certo? Então, o título vai ser, que tipo de lista é? Olha ali o exemplo que eu coloquei. Se é uma lista de compras, você vai escrever no título, lista de compras. Se é uma lista, né? Como eu fiz, a gente acabou de fazer juntos agora, a lista de materiais escolares. Então, você vai escrever no título, lista de materiais escolares. Certo? O importante é que o seu título tem que dizer o que é que você vai escrever ali. Tá bom? Então, a gente não pode escrever lá no título, que é uma lista de compras, e fazer, escrever nomes um embaixo do outro. Certo? Sempre o título tem que ser do que é que aquela lista é. Certo? E as palavrinhas também tem que ser uma embaixo da outra. Certo? Ô, pró, mas a minha linha do meu caderno, meu caderno é grande, é um caderno de matéria. A linha, dá para escrever várias palavras uma debaixo da outra. Mas nesse tipo de texto, na lista, a estrutura dela não é para escrever uma palavra do lado da outra, como em outros textos. Tá bom? O segundo ano é uma palavrinha embaixo da outra. Aqui nós temos o exemplo de uma lista de compras, onde a gente tem até ali as quantidades, né? Duas maçãs, doze ovos, mas nem todas as listas nós vamos colocar a quantidade. Aqui no caso da lista de compras, porque nós, antes de irmos para os supermercados, definimos, né? Quanto de cada coisa ali a gente vai pegar. Quantos pacotes de açúcar, né? Quantos quilos de arroz. Mas existem listas que só vai entrar mesmo o nome, tá bom? Ó, olha aqui um exemplo de lista de compras e tá assim, eu nem coloquei quantidade, tá? Para vocês perceberem como é que nós vamos arrumar a lista, como é que nós vamos arrumar as palavrinhas. Olha lá, café, chocolate, arroz, pão, leite, legumes, macarrão. Aqui, pessoal, poderia entrar várias outras coisas que não entraram, não é verdade? É, que a gente comprou no supermercado, a gente poderia colocar manteiga, óleo, iogurte, sal, açúcar, enfim. A gente poderia colocar outras coisas, até mesmo materiais de limpeza, que nós também compramos no supermercado, né? Sabão, sabonete, pasta de dente, certo? E aí você vai acrescentando outras palavrinhas para a sua lista ficar, né, maior, tá? Agora, olha só, outro exemplo de lista é uma lista de nomes, tá? Vamos ver aqui, nomes de pessoas que nós colocamos nessa lista. Ana, Ana, Maria, Gabriel, Pedro, João, Cailane, Aline. Agora, olha lá, uma lista de animais. Agora, nós só vamos colocar ali nomes de animais. Vamos ver? Borboleta, jabuti, cachorro, gato, leão, onça. Então, pessoal, é importante, né, vocês conseguiram perceber como o título identifica a lista, olha só, lista de brincadeiras. Quando nós lemos esse título, lista de brincadeiras, nós já conseguimos ter ideia do que vai estar escrito ali, né, naquela lista. Embora existam várias brincadeiras, né, muitas vezes as brincadeiras que nós pensamos não estejam na lista, mas sempre vai ser uma lista aqui nesse caso de brincadeira. Então, a gente não vai ler e achar que é uma lista de nomes. Então, vamos ver, ó. Lista de brincadeiras. Vamos ver as brincadeiras agora? Agora, pega-pega, esconde-esconde, baleado, pula-corda, futebol, peteca, amarelinha. Então, segundo ano, vocês conseguiram entender que não é difícil fazer uma lista? Então, não tem segredo, não é difícil, certo? Depois eu quero ver todo mundo, segundo ano, treinando como é que faz uma lista. É só colocar o título e as palavrinhas uma debaixo da outra, certo? Ó, vamos ver? Ó, mais um tipo de lista aqui, ó, lista de convidado. O que é lista de convidado? É quando nós vamos fazer uma festinha, na verdade, olha lá, na imagem, é aniversário de alguém ali, ó. E aí nós fazemos a lista, né, para ajudar na organização, para a gente não esquecer. Se a gente não fizer uma lista, a gente pode acabar esquecendo de convidar alguém, não é verdade? Então, a lista, ela vai nos ajudar nessa organização. A lista de compras também nos ajuda, para a gente não esquecer o que a gente tem que pegar no supermercado, certo? A lista de brincadeira, você pode fazer uma lista de brincadeira também, para brincar com seus coleguinhas. E é para você não esquecer, o que é que eu quero brincar hoje no recreio? Vamos pensar aqui em duas, três brincadeiras e vamos fazer uma lista, não é? Então, você pode fazer uma lista também, para não esquecer. E aqui é uma lista de convidado, ó, para uma festinha de aniversário. Vamos ver? Então, essa é a lista de convidados, né? São as pessoas que foram convidadas ali, para essa festinha de aniversário. Nós temos agora uma outra lista, que eu sei que o segundo ano vai gostar muito, né? Que é uma lista de doces. Vamos ver? Olha lá. E se eu quisesse colocar mais doces aí, eu poderia colocar? Pode colocar, eu poderia colocar aí, ó, pirulito, bala, jujuba, eu poderia colocar doce de leite, eu poderia colocar o doce que eu quisesse, o doce que eu gosto, certo? Olha lá, mais uma lista para o segundo ano, ó, uma lista de comidas. E essa comida aí da imagem, o que será? Parece uma sopa. Será que é uma sopa, segundo ano? Vamos ver se tem sopa na lista, ó. Então, olha só, uma lista de comidas. Ô, Pró, por que escrever uma lista de comidas? De repente, você vai fazer um almoço para comemorar o aniversário de alguém da sua casa, do seu pai, da sua mãe, aí você pode fazer uma lista, né, de comidas para ver o que você vai fazer. Você pode pegar também aquela lista de doces que a gente fez antes para ver qual é a sobremesa que você vai servir, certo? Mais uma lista para o segundo ano, olha lá, lista de frutas. Então, vamos ver? Agora, vamos ver se vocês conseguem descobrir. Ok, essa atividade, nós vamos tentar descobrir que tipo de lista é essa. Eu não coloquei o título, mas eu coloquei as palavrinhas. Então, vou deixar as palavrinhas e aí a gente vai tentar descobrir junto que tipo de lista é essa, tá bom? Vamos lá? Ó, azul, vermelho, rosa, verde. Amarelo, branco, preto, bege. E aí, segundo ano, que tipo de lista será essa? Vocês estão percebendo qual é a importância do título? É claro que, pela leitura, nós conseguimos descobrir, não é? Porque essas palavrinhas, ó, azul, vermelho, rosa, são palavrinhas que nós já conhecemos e sabemos, não é? Que nomes são esses, eles dão nome a quê? Então, nós já sabemos, mas se tivesse um título ali, nossa leitura não seria muito mais fácil. Nós íamos pegar e íamos saber, né? É lista de... Mas como a PRO não colocou o título, nós vamos descobrir juntos, tá bom? Então, vamos lá. Essas palavrinhas azul, vermelho, rosa, amarelo, verde, são nomes de cores. Não é isso? Vamos ver se é o nome de cor mesmo? Ó, lista de cores. Certo? Agora, nós vamos, né, construir uma lista juntos. Olha lá, até coloquei uma imagem para ajudar. Olha lá, olhando essa imagem, vocês acham que essa lista que nós vamos construir agora, será que é lista de quê? Eu acho que eu conheço esses personagens ali. Eu estou vendo ali, é... Mulan, eu estou vendo ali, é... Pocahontas, eu estou vendo Branca de Neve. Será que é lista de quê? Hum, vamos ver? Cinderela. Olha lá, já começaram a surgir ali os nomes. Então, é uma lista de histórias infantis, não é verdade? Vão aparecer aqui vários nomes de historinhas infantis. Cinderela, Mulan, a Bela e a Fera, a Bela Adormecida, Pinóquio. Aladdin, Frozen, Pocahontas. Eu poderia colocar mais histórias aí, eu poderia fazer uma lista muito maior. Eu poderia colocar o Gato de Botas. Eu poderia colocar a Pequena Sereia. Eu poderia colocar outras histórias infantis que vocês gostem, né? Peter Pan, enfim. Eu poderia colocar João e o Pé de Feijão. Tem várias histórias infantis. A Princesa Ierra e Vilha, que nós já vimos, né? Em uma aula anterior. Então, existem várias historinhas que nós podemos usar para aumentar essa lista. Com o apoio dessa mesma imagem, eu poderia fazer uma outra lista, se eu quisesse. Eu poderia escrever somente os nomes das personagens que estão aí, das princesas, não é verdade? Então, eu poderia colocar ali Cinderela. Eu poderia colocar Jasmine, que é o nome da princesa do Aladim. Eu poderia colocar Ariel, que é o nome da princesa da Pequena Sereia. Na verdade, eu poderia colocar Elsa e Anna, que são as princesas do Frozen, certo? Então, existem várias maneiras de a gente estar fazendo uma lista. Olha lá, mais uma lista. Uma lista de jogos. Então, vamos lá. Aqui só vão aparecer jogos, certo? Dama. Xadrez. Baralho. Dominó. Ludo. Trilha. Banco imobiliário. Pega varetas. Opró. A senhora já tinha colocado, lá no início, mais para o início da aula, a senhora já tinha colocado uma lista de brincadeiras. Agora, a senhora colocou uma lista de jogos. Tem diferença? Tem diferença, segundo ano. Porque aqui nos jogos, né? Sempre tem um vencedor. A gente está jogando dominó, por exemplo. Alguém vai ganhar. Lá na brincadeira, não. Lá na brincadeira, não. Na brincadeira, não tem vencedor. Na brincadeira, todo mundo está brincando só para se divertir, na verdade. Aqui não. Aqui, apesar de a gente também se divertir, claro que a gente se diverte, né? Jogando dominó, jogando pega varetas, né? Fica todo mundo feliz. Mas, aqui a gente tem um objetivo diferente nos jogos, que é alguém ganhar. Por isso que nós fizemos duas listas separadas, tá? Uma lista de brincadeiras e outra de jogos. Agora, segundo ano, temos um desafio para vocês. Vamos ver, tenho certeza que todos vão conseguir fazer, porque eu sei, conheço essa turminha do segundo ano e sei que são todos inteligentes. Olha só, lembram que lá no início da nossa aula, nós fizemos a dinâmica da caixa e retiramos vários objetos, que são materiais escolares. Na verdade, fizemos uma lista. Só que um aluno do segundo ano estava fazendo essa dinâmica, né? Com a prola na escola e aí na hora de fazer a lista, ele fez a lista e ele escreveu algumas palavrinhas e aí quando a prova foi fazer a correção, viu que ele escreveu algumas palavrinhas aí que a gente precisa fazer a correção, porque ele trocou algumas letras, enfim. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar as palavrinhas e vocês vão ler, ver o que é que está escrito errado e ajudar a prova a fazer essa correção, certo? Então, vamos lá, ó. Lápis, livro, caderno, caneta, lápis de cor, borracha, apontador e grampeador. Agora, vamos ver lá, palavra por palavra, ó. Lápis, o que é que está errado? Na palavra lápis, olha lá em cima, lápis, não é com E ali de junto do P, lápis é com a letra I, não é verdade? Livro. Nós já vimos na nossa aula de sons de letra, né? Que a letra O, ela pode ter três sons, então ela pode ter o som do U, o som do O ou o som do O. No caso, essa criança que escreveu livro com U, porque nós pronunciamos realmente livro, mas é um O no final, é porque esse O tem o som de U. Então, ela escreveu, né, da maneira que ela pronuncia, tá? Então, a gente ali só vai trocar a letra U pela letra O. A mesma coisa foi na palavra caderno, certo? Que também termina com a letra O, e aí ela escreveu ali do jeitinho que ela fala, tá? Já na palavra caneta, ela conseguiu escrever direitinho, tá tudo certinho. Agora lá, ó, lápis de cor. Então, lápis que ela também trocou ali, ó, o I pelo E, na verdade, ela já tinha feito essa troca lá no lápis, lá em cima. Então, a gente só vai colocar o I e também ali, ó, de, de cor. Não é com DI, é com DE, certo? Nós vimos também que a letra E pode ter som de I, não é verdade? De E, de E ou de I, tá bom? Nesse caso, ela também fala lápis de cor. Então, ela trocou. Agora aqui, ó, borracha. Não é borracha, é borracha. Então, ali onde tem o U de junto do B, nós vamos colocar a letra O. Apontador. Ela escreveu certinho. E agora, ó, grampeador. Certo? Grampeador. Onde é que tá errado o PRO? Ali na letra I, é grampeador, com E de escola. Certo? Vamos fazer agora a correção. Olha lá, ó, ó a correção. Onde tinha escrito, onde tá escrito de preto, é o que a criança escreveu errado e o vermelho ali foi a correção. Certo? Tá escrito certinho agora. Então, olha lá, lápis. Nós corrigimos, ó, lápis, livro, caderno, caneta, lápis de cor, borracha, apontador. E grampeador. Certo? Olha lá a correção, tudo direitinho. Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Muito legal, não é verdade? Agora eu quero ver todo mundo fazendo atividade, todo mundo treinando lista. Aqui é muito fácil, é muito rápido. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.